Neymar e Anitta se beijam em área reservada de camarote. Neymar e Anitta beijaram muito. Imagem, reprodução, os fãs de Anitta e Neymar JR já podem começar a pensar em um nome para o chip. A amizade que os dois afirmam ter é colorida. O jogador e a cantora curtiram juntos o segundo dia de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro na Sapucaí, e acabaram se deixando levar pelo clima de pegação do carnaval. Segundo o Uol, os dois chegaram juntos à Marquês de Sapucaí e foram primeiro ao camarote Rio, mas não levaram muito tempo, e se dirigiram para o nosso camarote. A dupla foi fotografada junta em clima de intimidade, com sorrisos largos e conversinhas no pé do ouvido. Porém, a intimidade não parou por aí. De acordo com a publicação, Neymar e Anitta se beijaram muito em uma área reservada do camarote, onde também estava presente a ex do jogador, Bruna Marquezine. Quando Ludmilla subiu ao palco para animar o nosso camarote, Neymar também foi convidado para se juntar a ela. Anitta, por sua vez, permaneceu na sala reservada. Já quando Marquezine foi ao palco, a funkeira saiu da sala e ficou perto do jogador. Foi aí que começou a pegação entre os dois. O novo casal, entretanto, não fez questão de esconder os beijos, já que o entra e sai no local era grande, e muitas pessoas viram os amassos dos dois. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.